Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje eu vou dar uma arrumação aqui na minha cozinha. Amanhã é dia de chegar às bancadas, as bancadas não, a bancada aqui da cozinha. E eu preciso limpar o espaço, tirar os móveis tudo direitinho, pra quando for amanhã eles terem espaço aqui na cozinha, já que é muito pequena, e pra agilizar o processo também. Bem, eu não vou falar hoje os produtos que eu vou usar, ou até posso mostrar depois no final do vídeo, mas como eu preciso muito fazer essa organização hoje, eu vou tentar ser o mais quinceira possível, eu também preciso ainda fazer um macarrãozinho pro almoço de amanhã. Então assim, eu vou mostrar o que eu vou fazer pra vocês, vou deixar a câmera filmando, mas eu ainda não sei se vai dar pra ir mostrando especificamente todos os produtos, tá bom? Outra coisa também que eu queria falar é que eu não sei como é que vai ficar muito a iluminação desse vídeo, porque agora é 6h40 da noite, então só tá com a luz mesmo aqui, não tem a claridade, né? Que normalmente tem aqui durante o dia na minha casa, então vai ser assim. Eu espero muito que vocês gostem, chega de blá blá blá, né? E bora começar esse vídeo. Eu vou mostrar aqui pra vocês a situação que tá a cozinha. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar a mesa, tá bom, daqui. Eu peguei o beijo de Gabriel, coloquei no quarto da gente e vou colocar a mesa aqui nesse quartinho, que é o dele, tá bom? Porque o pessoal vai precisar de espaço, então vou aproveitar, vou tirar e amanhã, quando eles fizerem tudo e eu tiver um tempinho, eu reorganizo aqui a cozinha. Outra coisa também que eu vou precisar fazer é tirar aquele balcão que eu coloquei ali pra ter uma noção de como ia ficar a bancada e voltar ele pro lugar dele, que é aqui, né? O fogão, eu provavelmente não sei se eu vou tirar, porque eles vão colocar o meu cooktop na pedra, mas eu não sei se eles vão instalar o gás, então acho que eu vou deixar ele ali mesmo e quando meu esposo chegar à noite é que ele faz a ligação, né, do gás com o cooktop. Então bora lá, né, porque tem muita coisa pra fazer. Tchau, tchau. A mesinha a gente já tirou e agora a gente vai organizar os balcões. Agora eu vou passar o mop aqui nessa parte, gente, e assim, o produto que eu uso é esse daqui, o Ajax, ele tanto serve pra você lavar as coisas como pra passar pano. Só que como eu não quero jogar água, né, então eu coloquei duas tampinhas dessa pra fazer uma limpeza mais pesada. Se você for só passar o pano, você coloca meia tampinha no balde de água, tá ótimo. Mas quando quer uma limpeza bem mais intensa mesmo, é só você colocar um pouquinho menos de água e um pouco mais de produto, tá bom? Então eu vou usar o meu mop e vou passar ali naquela área inteira. É a hora que eu vou passar ali naquela área inteira. Mas quando eu vou passar, eu vou passar ali naquela área inteira. Tinha minha alma e eu vou passar. Foi a feeling never enough for você, baby. Quando você me deixou, eu te deixou. Eu te deixei, eu te deixei. 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 Armáriozinho no lugar. Falta ajeitar aqui tudo direitinho, né? Mas a gente não sabe ainda se vai deixar ele aqui ou se vai colocar ele lá de volta. Outra coisa também, eu não vou limpar muito bem essas partes aqui de cima porque amanhã eles vão cortar a pedra aqui em casa. Então vai fazer a maior sujeira do mesmo jeito. O que eu quero mesmo fazer é dar uma limpadinha no chão pra amenizar. Porque quando for amanhã, né? Como vai sujar, aí eu não sei se eu vou ter muito tempo pra fazer as coisas. Então eu já tô tentando limpar o chão. Porque essas coisas aqui eu coloco o Gabrielzinho na cadeira, é ótimo. E qualquer coisa eu posso parar, né? E limpar depois. Mas o chão, pra limpar com o Gabriel, é muito ruim. Então vou aproveitar, né? Pra dar uma limpadinha no chão mesmo. E agora eu vou encarar essa pia de pratos. Que na verdade eu acho que nem tem muito. Tem mais volume do que prato mesmo. E depois a gente vai ter que tirar esse imóvel. Esse imóvel vai pra casa da minha mãe. Então daqui a pouco a gente vai tirar e eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Como eu já mostrei muito pra vocês, né? Lavando os pratos. E tem uma coisa inédita aqui em casa. Coloquei o macarrãozinho, né? E meu esposo vai cortar aqui as verduras. Então eu vou deixar vocês conferindo aí. Ele corta na verdura. Ele sempre me ajuda, gente. Com o Gabriel, ou fazendo macarrão, ou comida, alguma coisa. Mas como eu nunca gravei ele, né? Nem que seja a mãozinha. Hoje eu vou deixar vocês aqui com ele. Cortando essas verdurinhas. I'm on my own, broken and alone I feel the rain crashing down All around this empty town I'm searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare Just there, cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything How'd you close by the stormy seas Oh, you meant the words you made Kiss your head when you cried for me Hold your hand while the pain was Enquanto o maridão tava fazendo macarrão Eu dei uma geral aqui Lavei, guardei os pratos, limpei tudo direitinho E acho que duas ou três semanas atrás Eu tirei pra organizar o armário Então ficou o armário bem limpinho Tudo direitinho E eu só fiz tirar as coisas daqui E colocar no armário que eu tenho lá no quintal Essa manchinha aqui é de... Devido a alguns produtos que eu coloquei, né? Porque aqui era o meu depósitozinho de produtos De limpeza de casa Tentei tirar, mas não consegui Então ficou assim Mas tá... No geral tá limpinho E o que eu tive que fazer Foi deixar uma baguncinha aqui em cima É... Ficou aqui, né? A seduicheira É... Processador Aqui eu coloquei, ó Os talheres Aqui eu coloquei alguns utensílios E tá assim, ó Uma baguncinha Mas infelizmente não vai ter como organizar isso daqui Pelo menos não hoje Então eu só fiz entulhar mesmo É... Mas eu tenho que ficar assim Porque o pessoal precisa de espaço, né? Desse lado Daqui a pouco meu esposo vai tirar É... Descolar, né? Esse rejunte aqui É porque eu tenho certeza que Na esquina Embaixo tá cheio de grude Porque sempre dá pra eu lavar Mas no cantinho Eu tento esfregar Tento, tento E quase nunca eu consigo tirar Bem direitinho Então eu tenho quase certeza Já faz uns dias também que eu não lavei O chão Então deve tá uma sujeirinha E aqui no fogão Eu só vou Passar um paninho mesmo Bem rapidinho Até porque já é mais de nove horas da noite E o que eu quero mesmo é limpar o chão Então é isso A gente já recebeu aqui uma foto De como ficou A bancada é em L, né? Mas ele só mandou um pedaço aqui E depois de um vídeo bem explicadinho Que eu vou fazer sobre a cozinha Sobre a bancada Os valores De tudo que eu paguei Eu vou Indicar A loja Lógico que se o produto for bom, né? Quando chegar Eu vou ver os acabamentos Tudo direitinho Vou mostrar pra vocês Mas eles acabaram De mandar Na verdade já faz uns minutinhos Mas Mandaram aqui dizendo Que tá tudo certinho Amanhã eles vêm Instalar aqui A nossa nova bancada Sim, gente Enquanto o meu esposo Tava preparando As coisas de macarrão A câmera descarregou Então eu não mostrei Pra vocês Fazendo o macarrão Mas se vocês quiserem O vídeo do meu marido Fazendo o macarrão Que o macarrão dele é Ótimo Muito bom Eu faço o vídeo Pra vocês Tavam com a feira Pra cozinhar o macarrão E pra vocês verem É macarrão simples mesmo Mas o dele Fica muito melhor Que o meu Sério Fica muito bom E eu sei que Ele vai topar Fazer o vídeo Ele só não vai querer Ficar mostrando o rosto Mas mesmo assim Se vocês quiserem Deixar aqui nos comentários Compartilha bem muito Esse vídeo Que aí eu gravo Pra vocês Ele fazerem o macarrão Aqui em casa E aí Se inscreva no canal. Pensei até que seria difícil de tirar o rejunte, mas com a faca mesmo, oxi, deu bem certinho. Ainda tem uns pedacinhos, então eu vou tirar tudo bem direitinho. Ainda tem um pouquinho do silicone que eu usava antes de colocar o rejunte, né? Então vou tentar deixar tudo isso bem branquinho, bem limpinho, porque amanhã tem bancada nova. Coloquei a bancada aqui, porque eu vou precisar dar uma limpeza bem da hora por aqui. E pra não correr o risco de molhar atrás, nada. Então decidi colocar ali e já tô pensando em ligar pra minha mãe, pra ela vir buscar amanhã. Porque, ó, ficou bem bagunçadinho aqui. Aqui passei Mr. Muscle ali e aqui eu coloquei um pouquinho de água sanitária e um pouquinho de sabão em pó também, pra ajudar aí nessa limpeza. I used to run with you to the grave. I used to run with you when you laugh at me. Hope for us because I believe that home is just you and me. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. How do you cross by the stormy seas? I will never work for me. Tirei, gente, o desinfetante aqui do mope. Coloquei ali, ó, naquele baldinho e coloquei a parte sujinha que eu tinha, essa parte aqui de baixo, pra tirar toda essa água que tá aqui. Porque já são quase 10 horas da noite e eu não quero lavar o quintal agora. Então foi isso que eu fiz. Depois eu só coloco o desinfetante aqui de novo e mudo essa vassourinha de baixo. Tirei, gente, o desinfetante aqui do mope. Tirei, gente, o desinfetante aqui do mope. Se inscreva no canal 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 Compartilha com toda a família Compartilha no facebook Compartilha no grupo de whatsapp Eu vou ficar bem feliz de ter mais pessoas por aqui Obrigada sim pelo carinho que vocês tem comigo Hoje eu não mostrei Gabriel Mas vocês estão sempre deixando o maior amor e o maior carinho Pra ele aqui nos comentários Então muito obrigada Esse vídeo como foi gravado mais na parte da noite Quando eu comecei ele tava cochilando Que ele sempre cochila um pouquinho antes de dormir Mesmo durante a noite Depois eu fui Meu esposo foi dar banho nele Eu fui colocar ele pra dormir E agora ele já tá dormindo Então por isso que ele não apareceu por aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo